Garimpeiros e familiares fecharam na tarde desta quarta-feira um trecho urbano da BR-319 em Porto Velho em protesto após dragas terem sido explodidas no rio. Uma operação da Polícia Federal, IBAMA e ICMBio contra o garimpe ilegal no Rio Madeira está sendo realizada em Rondônia e no Amazonas. Durante a manifestação foi ateado fogo em pneus na estrada que dá acesso ao porto organizado e a ponte sobre o Rio Madeira. Foi se acumulando, enfileirando veículos, carros pesados e veículos leves nas duas vias da estrada. O comandante da Polícia Militar e também o secretário de Segurança Pública junto com a Polícia Militar estiveram no local para tentar desmobilizar ali os manifestantes na tentativa de apagar também o incêndio, o fogo que estava alto, fazendo com que os veículos tivessem que parar. Vários helicópteros da Polícia Militar e também Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária Federal fizeram um voo sobre o local. A operação Lex et Ordo contra o garimpo e exploração de ouro ilegal no Rio Madeira está sendo realizada em Rondônia e no Amazonas pela Polícia Federal, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Segundo a Polícia Federal, a ação busca desestruturar organizações criminosas que lucram causando prejuízos ambientais com a mineração, modificação do custo natural do rio, destruição da vegetação ribeirinha e interrupção de canais de água.